Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com o Mega Loot, na verdade o prelúdio dele, o prelúdio, o prólogo dele. Mega Loot é um jogo de gerenciamento de inventário, que agora esse gênero está crescendo, estão aparecendo em mais jogos que nem ele. Até esqueci o nome do jogo, que era basicamente um roguelite, que é um gerenciamento de inventário. Mas, o que é isso aí? Se eu não me engano, foi inspirado no Resident Evil 2, quando você fazia, não no 2, mas no Resident Evil, que você fazia o gerenciamento do seu inventário, e você controlava o que você queria, o que você não queria, você teria que deixar algumas coisas pra trás, porque não tinha espaço. E isso foi, até hoje em dia, criando um novo estilo, um novo padrão, né? E esse Mega Loot é um desses, tá? Então, eu acho que ele é um roguelite mesmo, não é roguelite, ele é uma demo que apareceu no Steam Fast. E vamos testar, está disponível gratuito na Steam. E lembrando, estamos em live na Twitch Pop Made, links na descrição, quem quiser participar, fique à vontade, quem quiser continuar, se inscrever no canal também. Então vamos lá, uma nova jornada. Ataque duplo, ataque direcionado, tir, pire, vamos com a frame, vai. Aham, habilidades, atributos, menos 1, menos 2%, o que é isso aqui? Ganho de ouro, aumenta o ganho de ouro, mais 2%, ah, uma dificuldade, entendi. 25% da vida máxima, entendi. Então, eu não vou deixar ninguém, eu vou só selecionar aqui, tá? Será que é porque eles são mais fortes, porque é menos 3%, né? Aqui é mais 2, isso quer dizer que ele é mais forte. Toda batalha tem 6 inimigos, inimigos são elite. Eu vou normal, por enquanto, tá? Ele pareceu ser bem interessante, viu? Pedrita. Converta o item de mercado e atributos de batalha. Ah, ataque físico. Ataque normal. Pular habilidade. 5. Botou o direito para comprar. Ok, agora eu tenho, né, um ataque. Legal. Ataquei ela. Ela tem escudo, ela tem ataque, então eu vou perder vida. Saquear o espólio, o saque em excesso vem pra cá. Só que é o seguinte, eu não posso equipar. Ah, não posso equipar durante a batalha. Reduzo o dano. Converta o item de mercado e atributos de batalha. Realiza esquiva contra até 3 ataques inimigos. Custão 2, que é esses 2 aqui, né? Então beleza, esquivou-se. Aí ataque normal. Vou defender. Bloqueou. Vou defender. Deu 10, né? Mais 4 de amadura. Eu vou comprar esse aqui. Pular, tomei dano. Ataque normal. Pular, tomei dano. Ataque normal. Ok. Ainda não estou em batalha. Então eu equipei. Agora eu tenho 4 de armadura. E eu tenho 4 de ataque. Eu não tinha equipado. Mais 1 de ataque final. Incomum. Espada de treinamento. Não dá nada, na verdade, né? Então, ataque normal. Golpe congelante. Eles têm 2. Então. Ataque normal. Tem durabilidade? Defender. Ah não! Eu tô ganhando um XP. Interessante. Comum martelo de treinamento. Armadura. Conjunto prioritário. Marchas de aparecer no mercado. Até o momento está tranquilo, né? Ótimo. 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 Vamos vender. Ataque mágico. Perdi um de armadura. Perdi um de armadura. Ótimo. Então, é complicado, né? Porque eu posso, enquanto eu compro, nível do mercado 2, níveis mais altos, tem itens melhores. Enquanto eu compro, tá rodando o inimigo, né? Eu vou usar a habilidade pra me esquivar. Vou matar um porcão. Ótimo. Então. Pera aí, amigão. Aqui, mais quatro de armadura. Eu tô em combate, tá? Mais quatro de armadura, não. É, mais um, vai. Torna-se equipável pra completar uma batalha de elite. Tá bom. Então, defender. Mais quatro de armadura, não posso equipar, porque não tem elite, né? Quatro mais dois de armadura. Ah, ele é merge, gente. Olha, nossa, eu não vivo isso aí. Ele é merge, olha só. Então, se eu comprar esse e esse... Ah, meu amigão. Se eu soubesse. Deu doze de armadura. Oh, oh, oh. O que é isso aqui? Robo de vida. Ah, tá bloqueado. Claro. Fato de armadura. Aí, você me lasca, né? Nossa, que legal, cara. Vou comprar você. Vou equipar você. Então, ouro conjunto, no início de cada batalha, ganha o coração de ouro. Agilidade, duplico o seu total de ataques. E aí, é 25% de sorte. Eu vou esperar ele passar de nível pra ver o que acontece. Será que ele vai pra um tiro acima? Até o momento, tá tranquilão. Olha, mais um de vida máxima. Apesar que agora eu tenho roubo de vida, né? Machado de treinamento. É... Ótimo calça, essas primeiras. Itens sete... Ah... É... Nós só podemos equipar até três tipos diferentes, né? Então, por exemplo, você tem o item de madeira, que você aumenta a sorte. Agilidade em conjunto, que é, no caso, a nossa espada, né? Que duplica o total de ataques. Ou seja, nós temos três, três, quatro, oito de dano. E o... Coração de ouro, né? Que é esse aqui que tá dando. Ah... É... Eu posso equipar agora. Ótimo. Lendário. Lendário, perfeito. Espada. Só que eu vou deixar essa aqui. E vou esperar uma azul. Eu vou esperar uma azul, porque aí eu não perco o XP dela. Se eu trocar, eu simplesmente vou perder o XP. Não sei o que o XP faz. Essa, essa vai dar verde, né? Custa um, vai. Pronto, tá aí. Lendário. Perfeito. Pego isso aqui e venho. Lendário, a sabedoria. Eu vou bloquear isso aqui. Vou bloquear pra nós conseguirmos comprar depois. Ah, esse aqui a gente pode usar. Porque é de madeira. Ai. Oh, oh. Porque eu tô dando um pouco... Aguardando a conversão do atributo da batalha. Como assim? Acho que eu perdi. Caramba! Pera. Ah... Ah... Quem me ferrou foi ele. Vamos dizer que ele vai dar armadura pra todo mundo, né? Bom, nós temos um coração de ouro, né? Nossa, olha aí. Voltamos. Aí, de boa. Escolha um, mais cego de combate, dano, toxicidade. Ele vai dar... Mais cinco de dano, né? Escolha um. Mudo o conjunto prioritário para agilidade. Zephyron. Vamos pra agilidade. Isso é o Elite, provavelmente, né? Então, calma aí. Eu perdi a minha espada, aí, pessoal. Ah, não. Ela passou de nível. Aí, ela me dá mais atributo. Então, agora, ela é uma espada rara, mas... Ué, mas... Dez de ataque. Legal. Posso equipar você. Não posso equipar você. Nove de roubo de vida. Vou guardar você. Pedrineiras de ouro. Ué. 42 de ouro. 16 de dano. Pronto. Agora, temos 30 de armadura. Cara, eu tô gostando. É uma demo, mas, olha... Falar pra vocês. Muito bom, viu? Se você quiser atacar, eu agradeço. Muito bom. Preciso de um capacete, né? Preciso de ter comprado. Alguém passou de nível? Pena que não é roguelite, né? Uma pena, viu? É uma pena que não é roguelite. Bom, talvez seja, né? Vai saber, né? Vamos ver. Nível 2, hein? Cara, que legal. 6. 3. Flamina da fome. Não vale a pena. Ela vai me dar até que bastante dano, mas... É, vai me dar vida máxima, né? Apesar que ela me dá vida máxima, né? Então, né? Ah, dá... Mercado nível 4. Vou tomar dano, não vou? É, vou tomar dano. Porque ele tem espinhos. Ah, e ele dá overflow no dano. Olha só. O meu dano passa pro próximo. Eu não posso equipar esse aqui, porque ele é de outro tipo. Eu só posso ter até 3 tipos. Opa! Beleza, 15 de armadura. Ótimo. Bom, vamos lá. Ok. Matou, matou. Matou. Dá um invoca. Aê. Cara, legal, hein? Olha, sinceramente, muito bom. Muito bom. Diferente, viu? 20 de armadura. Caraca, que legal. Vale a pena usar o mercado a cada uma batalha, pelo menos. Porque ele reseta o hero. Eu acho que a gente vai levar um couro, quando chegar no chefe, mas tudo bem. 24 de roubo de vida. 24 de roubo de vida. Mas eu não tenho vida. Esse é o problema. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Esse é o problema? Opa está quase nível 3. Ah... Putz. Eu acho que a gente vai levar um couro. Ai. Seu vida. Seu vida. Olha, eu vou comprar porque é barato. Porque... Vai que tem acima de lendário, né? Olha... Eu fiquei estunado. Nossa, que sorte. Agora, eu morri. Agora é a minha chance de recuperar. Calma aí. Ok. Oh, finalmente, hein? Ah, mas que saca... Ah, tá. Hum... Acho que já era, hein? Oito de ataque físico contra dez, gente. Mais quatro de vida máxima. Putz, vale a pena, hein? Toma. Ah, vida máxima. Com certeza. Putz. Legal, né? Não veio nenhum que eu quero. Ah, pular. Caramba, eles sobrevivem. Beleza. Guarda esse aqui. Vou trocar. Vou trocar e deixo a espada mística ali. Batalhas restantes, dez. Seis. Seis. Não posso equipar, né? Ah, o genérico eu posso. Dezessete de sabedoria. Tá. Posso com você, chato? Que sacanagem. Ah, é uma que bichu forte. Olha só, cara. Ele tem outro nível. Interessante, hein? Pena que é uma espada genérica, né? É uma pena. É uma pena. Batalhas restantes. Vamos lá. Vou matar você logo. Vai, ele fugiu, né? Não sei não, saposo. Vou pegar... Ah, já veio nível dois? Vou comprar. Vou comprar. Vai que veio outro depois, né? Vixi. Calma aí. Calma aí. Calma aí. 8, 4 de vida. E esse aqui me dá mais dois de dano. Esse de dano. Esse de dano. Eu já vi que esse jogo é dano e vida. Dano e dano e vida. Ótimo. Agora ferrou. Nível um ainda. Nível um. Um, dois. Vamos lá. Essas botas são todas nível um. Esse aqui não vale a pena. Então vou gastar meu dinheiro com isso. É, agora que a gente tem até que bastante vida, né? Melhorou bastante. Olha, armadura de placas nível dois. Ela é baratinha. Eu vou comprar. Não posso usar. Esse aqui eu posso, hein? Uma de sabedoria. Dezessete de sabedoria. O que que a sabedoria faz? Aumenta o dano mágico. Pô. Valeu, hein? Aquele ali vai ser meio chatinho. Não rouba, não. Não rouba, não. Ele roubou. Calma, mãe. Ah, esse aqui não mata não. Eu tenho muita regeneração de vida. Muito roubo de vida. Legal que ele vira um jogo merge, né? Você vai juntando as coisas. Aí, beleza. Azul. Ele eu vou deixar me roubar. Não adianta. É, esse aqui vai me lascar. Aí, ele vai me roubar de novo. Ah, eu acho que eu vou morrer. Esse aqui vai ser muito difícil. Agora, eu quero perder também pra ver se tem alguma coisa. Olha, esse jogo aqui tá pedindo ser um roguelite, viu? Eu superei 0% dos jogadores. Vou escrever essa mensagem. Complicado. Ué. Complicado. Foda. Não. Pois é. Olha só. Legal que dá pra ativar tudo isso aqui. Não, mas peraí. É o ganho de ouro durante o jogo. Né? Então, tem vários personagens, né? Tem bastantes itens. Legal. E tem muito monstro. Ok. Adorei. Muito legal. Assim, as runs que você pode fazer... Ah, cara. Se eu soubesse do merge, putz. Legal, mas assim... Pra mim, tem um problema. Você vai. Você luta. Aí, você faz um merge de item. Nossa Senhora, ficou longe pra caramba e tal. E não ganha nada. É realmente o roguelike. Tudo bem. Eu entendo. Rogelike. É legal. O roguelike. Ele é isso. Ele é aquilo. E tem as runs diferentes. E você não fica se prendendo em atributos, status. Eu entendo. Mas imagina que esse nível do item fosse roguelike. Então, você usou tanto aquela espada simples, que é mais fácil de conseguir. E aquele... Agora, você começa com a espada nível 2. Porque você usou ela. Então, ao invés de... O nível normal ser um de dano, tem 2. O incomum, que é o verde, tem 2. Tem 4. Ou tem 3, que é a espada mais básica. Nossa, esse é animal. Animal, animal. Muito legal. Ah, mas atualizador de as runs. Legal. Mas beleza. Eu vou lá. Eu passo a minha espada lendária nível 2. Aí, me dropa uma outra espada, que é um pouquinho melhor. Todo o progresso da nível 2, eu perco. Porque, por enquanto, não tem como fundir. Talvez. Eu não consigo trocar. Sabe, se desse pra fundir também. Mas, pra mim, esse jogo é roguelite. Tá? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu gostei. Vamos ver as atualizações, quando ele lançar definitivamente, o que ele vai fazer, né? Mas, muito bom. Sinceramente. Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões, por terem compartilhadas. A inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. E até a próxima.